Canal Bolso dos Fluxo! Assustando a concorrência! Esse é o DJ Wizard, caralho! O bruxo das Américas! Mas, mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher! E a refluxo tá desquebrada, pode soltar que essa já foi! Junturam! Relaxa minha Xerex E ouça, custa, custa Relaxa minha Xerex E ouça, custa, custa Êêêêêêê the Esse é o DJ Wizard caralho O bruxo das Américas Mas, mas esse é o Léo da 17 Sucesso com a mulher Trapa Cada hit na favela vai, é um terremoto É lá semércio, é aqui Ih, ô, saco, saco, saco É lá semércio, é aqui Ih, ô, saco, saco, saco Ih, ô, saco, saco Ih, ô, saco, saco Ih, ô, saco, saco A CIDADE NO BRASIL